Feirinha da agricultura familiar aqui na cidade de Mungu Estamos aqui vendo os produtos das pessoas, os feirantes As pessoas que participam sempre e sempre da feirinha da agricultura familiar É aqui no Calçadão, bem no centro da cidade de Mungu Então todos os domingos acontece essa feirinha da agricultura familiar São muitas verduras, frutas e o pessoal bastante animado participando da feirinha da agricultura familiar É tudo bom, estamos aqui bem no centro da cidade Frutas, verduras, muita coisa boa aqui no centro da cidade Mais precisamente na feirinha da agricultura familiar Aqui no município de Mungu Então todas as pessoas estão convidadas a participar Porque aqui todos os finais de semana nós temos aí essa feirinha Pessoas que vêm, participam, gostam aqui de participar da feirinha da agricultura familiar Então muito bom, verduras, produtos naturais Então temos também aqui muita coisa boa Movimento aqui passando no centro, muitos veículos passando, muitos barulhos Inclusive com uma fresca, tá certo? Temos aqui os produtos da região, mapadura Temos também aqui as pessoas utilizando aqui a técnica de vender os seus clientes aqui, tá certo? Então temos aqui muitas pessoas que estão comprando e vendendo os seus produtos aqui no centro da cidade Em Mungu Que é a feirinha da agricultura familiar Temos também polpa de frutos naturais Temos café, tá certo? Temos café Temos aqui bebidas feitas aqui mesmo na cidade, tá certo? Então tá aí Tem muita coisa boa aqui na cidade de Mungu Ok? Então Essa é a feirinha da agricultura familiar Aqui na cidade de Mungu Uma sexta e bate o tempo Portanto é todos os domingos E as pessoas estão convidadas a participar da feirinha da agricultura familiar Que vem no centro da cidade de Mungu